Mundo de Cabu! Esse conteúdo é livre para todas as cidades! Olá, turminha! Oi, Cabu! Guardiões, hoje vamos embarcar numa viagem dentro de uma das obras de arte mais famosas de todo o mundo, a Mona Lisa! Turminha, olha só como é linda essa obra de arte! Mas antes de começar a nossa conexão, vamos falar a palavra mágica do Guardião! Ela ajuda a liberar a imaginação e o faz de conta! Em 3, 2, 1... Tchim, tchim, tchim! Aproveita, se inscreva no meu canal, deixe seu super like e aperte o botão do sininho! Agora estamos prontos para embarcar nessa viagem! É, até Paris, no Museu do Louvre, onde está a Mona Lisa! Guardiões, essa tela foi pintada por Leonardo da Vinci! Mona Lisa também é conhecida como a Gioconda! Turminha, podemos ver várias coisas interessantes nessa tela! Ah, como um sorriso misterioso! E a profundidade na pintura! Mas o mais interessante é que essa obra de arte foi uma das preferidas de Leonardo da Vinci! O que se sabe é que esse quadro levou mais de 4 anos para pintar! Mas o que nunca vamos saber é quem foi a modelo que ele pintou! Turminha, eu adoro conhecer mais sobre as obras de arte e os artistas! Você sabia que Leonardo da Vinci não foi só pintor? Foi cientista, poeta, músico, arquiteto, inventor, entre outras profissões! Leonardo da Vinci também deu início aos estudos no papel sobre os azulões e sobre os helicópteros! É, ele era uma pessoa à frente do seu tempo! Sabe, guardiões, eu acho que Leonardo da Vinci seria um ótimo guardião da imaginação e do faz de conta! Ai, guardiões, eu adorei a nossa conexão de hoje! Falaram sobre a Mona Lisa e sobre Leonardo da Vinci! Mas eu vou aproveitar que o dia está lindo lá fora! Eu vou me desconectar um pouco, porque sabe que hora é agora? Sabe que hora é agora? É hora de brincar lá fora! E até a próxima aventura com o Mundo de Cabu! Mundo de Cabu!